Olá pessoas lindas, no meu coração, começando mais um vídeo aqui no canal e hoje gente, o prometido é cumprido, eu vou trazer a receita dos sonhos dos sonhos que eu tô vendendo lá no Instagram muita gente indo no meu direct me pedindo, Dani, a receita, a receita, a receita vou ensinar pra vocês a fazer os sonhos que eu tenho feito lá no Instagram então vem comigo, assiste o vídeo até o final, tá bom gente? porque você vai tá abençoando a minha vida assistindo o vídeo até o finalzinho, tá bom gente? e ajudando eu a construir meus sonhos, você já sabe qual que é meu sonho, né gente? então deixa seu like pra mim, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito e ativa o sininho de notificação pra você não perder na dica de nada desse canal, hein gente? que cada dia cresce mais e é mais abençoado, tá bom? então vamos lá pra receitinha, super fácil, preste bastante atenção, não pula o vídeo, tá gente? pra depois você não ficar perdido no meio da receita, fazer tudo errado e fazer que a receita não deu certo eu só trago receitas aqui aprovadas que dá certo, que eu já fiz e que eu aprovo, tá bom? então vamos cá, vamos fazer a receitinha então vamos lá gente, vocês vão ver agora só minha bacia minha bacia tá suja gente, eu tô trabalhando, tá? hoje é terça-feira e eu tô gravando receita e fazendo essa receita aqui pra já vender lá no Instagram daqui a pouco então aqui gente, eu vou precisar de mais ou menos meio quilo de farinha de trigo, tá? você vai pôr só um pouquinho dela aí, 500 gramas de farinha você vai pôr só um pouquinho na tigela, gente mais ou menos uma xícara de chá, ó, tá? e junto aqui, você vai colocar 3 colheres de sopa de açúcar refinado tô medindo junto com vocês aqui, ó uma, é muito simples duas, três 3 colheres de sopa de açúcar e vamos colocar uma pitadinha de sal vamos colocar uma pitadinha, ó, de sal e vamos colocar um sachêzinho de fermento, tá? eu tô usando esse aqui, fermento pra pão de 10 gramas, aqui o peso dele, ó, bem baixo, tá? então você vai colocar tudo aqui ó, vai despejar aqui e vai misturar bem isso aqui, tá? vai misturar essa farinha porque nós vamos fazer uma esponjinha com isso daqui, ó pra ativar o fermento e o pão crescer rapidão mesmo porque fazendo isso, ele vai crescer bem rápido e agora, gente, lá no fogo tem uma xícara minha xícara medida de 240 ml, tá? então você vai colocar uma xícara de leite pra esquentar e vai colocar aqui também uma xícara de leite quente, tá? o termômetro, gente, é meu dedo eu consigo pôr ele lá rapidinho e tirar e ele tá quente não pode ser quente demais e não pode ser frio demais mas tá quente, ó tá saindo até uma fumacinha ali, ó não sei se conseguiu ver, tá? então eu vou colocar aqui, ó uma xícara de leite e já vou misturando isso aqui aí, gente, quando eu misturo isso aqui, ó o fermento já começa a fermentar, ó tá vendo? que coisa mais linda tem um timbre, gente pra esse negócio de pão que eu vou te falar um negócio ai, meti a cabeça aqui no armário olha lá, gente como é que já vai espumando isso aqui você tem que colocar amor, gente porque isso aqui é negócio de padaria então você tem que colocar amor pão é negócio de padaria, né, gente? confeitaria também então você vai misturando aqui, ó vai fazer essa esponjinha nessa esponjinha aqui, ó olha, gente, que lindo já virou um mingau bem grosso, tá vendo? porque o fermento já tá levedando o negócio aqui, né? então agora você vai colocar aqui duas colheres de sopa de manteiga ou margarina ó, duas colheres de margarina eu tô usando margarina, tá? e um ovo você vai colocar aqui também um ovo, tá? ó, eu coloquei um ovo inteiro, tá? agora eu vou misturar aqui ver se vocês estão vendo se não eu acho que vocês estão vendo vocês não estão vendo é nada porque eu tô na frente vai virando um pt que danado ó pus um pouco da farinha coloquei o açúcar coloquei o sal coloquei o leite coloquei a margarina e o ovo ó, gente já sei que a minha massa vai ser um espetáculo, ó porque olha lá como é que ela tá espumadinha, tá? então agora eu vou pôr mais um pouco de farinha tem 500 gramas aqui, hein? reserva 500 gramas você pode não usar tudo, hein? então vamos lá essa hora é muito importante vai pôr aos poucos vai pôr aos poucos e misturando nada de tacar os 500 gramas de farinha aqui, hein, gente? pelo amor de Jesus Cristo senão você vai perder sua massa do sonho vai virar pesadelo, tá? se você pôr muita farinha aqui que aí vai ficar aquela massa solada aquele negócio solado e não vai ficar aquele pãozinho bonito e macio como o meu lá do Instagram tô ensinando a receita correta, hein? nada de fazer vocês perder massa ainda tô mexendo com a colher agora, gente, ó, vou botar mais um pouquinho de farinha ainda tem muita farinha aqui, ó ainda tem tudo isso aqui, ó, de farinha quase quatro dedos então agora, gente, mão na massinha as mãos lavadas bem higienizadas mão de confeiteira, né, gente? não tem nem que questionar mão de confeiteira ó, agora eu vou colocando mais um pouquinho de farinha agora mesmo eu vou levar pra cá, pra pia vou amassar com muito amor, tá, gente? tudo que vai fermento você coloca amor coloca borogodó aí eu tô colocando borogodó nas receitas pra você que não sabe o que é borogodó, gente é a expressão mais sublime de amor de carinho, viu? e de afeto isso é borogodó então você vai colocar amor, carinho e afeto aí na sua massa, tá? então agora aqui, ó tô amassando, gente, a Lala como é que tá? dane de Deus, vai dar errado vai não, minha filha isso aqui já vai dar muito certo agora eu vou passar aqui pra bancada porque eu vou te mostrar um negócio como é que essa massa fica linda deixa eu tirar aqui o cabelo da minha mão procura fazer tudo com a mão bem limpinha, tá? se inserir a massa pra cá olha como é que ela fica esquisita e molenga, ó se você ver, ó tá vendo? ah, dane, esse trem tá uma gororoba não tá, gente é isso aqui que eu quero que você veja presta bastante atenção nesse ponto dessa massa olha aqui desse ponto em diante eu já não vou colocar mais farinha só salpicar na minha mão assim, ó pra tirar o excesso da farinha da minha mão ó, a minha mão e olha a massa, vai vendo é isso aqui que eu quero que você veja esse é o ponto certo que agora a gente vai sovar sovar mesmo, tá, gente? ó a gente vai rasgando a massa assim, ó e só salpicando farinha aos poucos pra não mudar a textura dessa massa só assim, ó chuvisquinha de farinha viu? e vai sovando você vai rasgar ela assim, tá? e salpicando aos poucos pelo amor de Deus, gente não taca farinha no negócio, não porque senão você vai estragar a sua massa é aos pouquinhos assim chuvinha de farinha é isso aqui que vai dar o ponto vamos lá, então eu tô let's take it slow who cares where we gotta be you know you'll have a good time wherever you're with me let's take it slow you ask me how we got here because you don't know how you say we're taking on water yeah, we're sinking now procura ficar com a mão limpa que você dá o ponto correto porque, ó eu tô sovando a minha massa olha aqui, gente que massa mais linda eu tô sovando ela rasgando ela aqui na mesa, ó e ela não gruda, ó tá vendo? ela gruda lá, ó mas olha como é que ela desgruda todinha, ó tá vendo? esse aqui é o ponto certo da massa olha isso, gente presta bastante atenção nesse ponto ó, ela gruda, mas ela solta olha lá, ó tá vendo? como é que ela solta então você vai sovando assim e ela vai desprendendo e vai ficando lisa olha só é um pouco enjoado, tá? mas é super fácil faz direitinho como eu tô te ensinando sem exagero de farinha que vai ficar assim, ó ligeiramente grudando mas ela solta toda olha só viu? como é que ela solta? aí você passa ela aqui, ó ela une todo mundo junto esse é o ponto correto agora eu vou fazer uma bolinha vou pôr só um churisquinho de farinha pouquinho assim e tá pronto, gente olha só que massa linda agora é só bolear aqui, ó colocar dentro da bacia da própria bacia que eu fiz a massa olha que massa mais perfeita olha só, gente leve e fofa então na própria bacia que eu fiz a massa eu vou colocar a minha bolinha lá vou cobrir e vou deixar crescer dobrar de volume 30 minutos, tá bom? a massa vai crescendo eu vou pincelar a manteiga nessa forma toda, tá gente? então vamos lá pincelar a manteiga ó, já untei toda a forma com manteiga agora eu vou com margarina então agora eu vou reservar essa forma pra gente bolhar os pãezinhos ó, então a massa já cresceu olha que linda que ficou, gente maravilhosa, né? dobrou bem de volume, ó então agora a gente vai tirar essa massa daqui ó vamos tirar ela vou colocar essa bacia dentro da tua ó, tirei daqui e agora nós vamos fazer um rolinho com essa massa e eu vou partir ela ao meio porque essa massa vai dar 12 12 sonhos, tá gente? então vamos lá ó agora eu vou dividir ela ao meio vou pegar minha faquinha de minha massa ao meio certinho então vamos lá vamos fazer uma salsichinha aqui, ó e eu vou tirar 6 pedaços iguais daqui, tá gente? vamos lá 6 pedaços 1 2 3 4 5 6 como esses dois ficaram maiorzinhos eu vou pôr um pedacinho daqui pronto ó então agora, gente é bem facinho agora é só bolear ó você põe a mão aqui e gira olha lá como é que já vai boleando ó vai ter treinando pra você fazer desse jeito se ficar assim coisadinho só você enrugar e continuar enrolando e colocar na forma pra assar olha que lindinho que ficou gente bem redondinho ó vamos enrolar de novo põe a mão por cima e roda olha sempre por baixo se der esse buraquinho você espreme e boleia de novo isso aqui é treino, tá gente? com o tempo você treina e é só fazer isso com todos os pãezinhos bom pessoal pessoal, acabei de tirar o pão do forno olha só que coisa mais linda que ficou tá vendo? é nessa cor que ele tem que ficar ó não pode ficar muito escuro porque a gente vai fritar agora tá bom? já acabei de tirar tá quente é tirando do forno e já fritando não tem nem que dar pausa não esperar esfriar nada disso tirou tá super quente o meu óleo já tá aqui ó meu óleo já tá aqui já tá bem quente tá vendo? e aqui, gente eu preparei essa vasilhinha aqui ó com um um perfex que eu gosto bastante tá novinho esse perfex eu tô usando só pra isso aí eu coloquei ele aqui porque eu acho que ele absorve mais mas você pode usar papel toalha também tá, gente? meu fogão tá um pouquinho sujo deleta aí porque eu estou trabalhando e fazendo esse vídeo pra vocês porque eu não quero deixar vocês sem essa receita pra amanhã então eu estou trabalhando tô atendendo cliente fazendo os meus sonhos fazendo o bolo que eu vou entregar daqui a pouco e ainda gravando a receita pra vocês então vocês pensam o sufoco que eu tô, né? então aqui tá toda vida aqui não porque ele já tá assado você só vai dourar ele e ele pegar o gostinho da fritura então eu vou tirar esse pedacinho que o meu óleo já tá bom e vou começar a fritar os meus sonhos olha que lindo tá os pães maravilhoso, né? tá bem quente também, gente ui, tá queimando os dedos então vamos fritar de um lado e vamos fritar do outro é bem rapidinho no óleo, tá? você vai fazer isso com todos os pãezinhos só fritar mesmo bem rapidinho igual eu estou fazendo aqui olha gente que lindo que eles ficam olha só tá vendo? só fritar de um lado e depois do outro só pra ele ficar com aquela marquinha típica do sonho mesmo ó, tá vendo? é só pra ele pegar uma marquinha essa marquinha é o carro do olha gente, que lindo tá vendo? você vai fazer isso com todos os sonhos olha gente, todos os churros ficaram prontos ó todos os pãezinhos ficaram prontos vou pegar o de baixo tá mais frio olha gente, que coisa mais linda aí agora você pode passar no glaçuca tá bom? passa no glaçuca pra depois rechear com doce de leite tá gente? o meu glaçuca acabou usei tudo hoje nos meus pãezinhos de hoje então eu vou montar um pra vocês sem passar no glaçuca mas aqui ó já tirou do fogo já passa no glaçuca tirou da fritura passa no glaçuca olha como é que eles ficam bonitos gente, sequinho olha só, tá vendo? que coisa mais linda tá bem quente ainda que eu acabei de tirar do fogo mas ficaram maravilhosos olha só então pessoal, aqui ó vou mostrar pra vocês como que eu faço pra rechear tô usando um doce de leite de boa qualidade tô usando esse doce aqui maravilhoso mas você pode usar também o Itambé são os dois doces que eu mais gosto né gente? eu gosto de coisa boa firme olha a consistência desse doce de leite que maravilhoso tá certo? mas você pode usar o doce de leite da sua preferência tá bom? aqui eu tô usando essa caixinha se você for fazer pra vender essa caixinha de isopor e aqui eu tenho esse papel aqui gente que usa pra sanduíche tá? esse papel impermeabilizado é próprio para isso tá? é onde a gente vê lá nesses hamburguerias o pessoal embrulhou o hamburguer aqui vou pegar um frio aqui ó e vou mostrar pra vocês por dentro como que ele fica maravilhoso gente super super fofinho olha isso olha a consistência desse pãozinho gente se não dá vontade de comer tudo com café sem recheio sem nada estão cheirosos e o perfume? aí eu monto assim já coloco a partinha debaixo aqui já coloco o doce de leite esse aqui já vai ser pra cliente que vai buscar daqui a pouco tá gente? eu tô montando aqui e a cliente já vai levar esse aqui ó eu ponho uma colher generosa de doce de leite tá gente? uma colher de sopa bem grandona cheia de doce porque comigo aqui não tem miserê tá? eu tô usando a faca porque eu já tô com a faca na mão então depois é só tampar aqui ó com a tampinha passa no glaçuca tá gente? como vocês estão vendo lá no Instagram eu sempre passo cobertura por cima assim ó muitas clientes falam que gostam de lamber o dedo sabe? falam que Dani a gente gosta de lamber o dedo melecar o dedo então eu passo por cima assim também né? vai ficar bem tchan assim tá gente? olha só sem formato tá pronto gente o churros o sonho olha que sonho que ficou maravilhoso olha só gente depois é o carinho e o cuidado da embalagem procura não sujar vasilinha aí depois é só tampar e entregar pro cliente aí eu ponho no saco de papel igualzinho vocês vêem lá no Instagram bom pessoal esse foi o nosso vídeo de hoje espero que a gente casa tenha gostado tá bom? deixa seu like pra mim não esquece compartilha gente bastante esse vídeo tá? vai me ajudar bastante espero mesmo que você tenha gostado me siga lá no Instagram arroba Daniela sal oficial corre lá gente no Instagram me dá um apoio lá uma moralzinha lá no Instagram vai me ajudar bastante também nas divulgações tá bom gente? e é isso vou ficando por aqui trabalhando gente ainda vou fazer já são 17 horas eu tenho que montar mais sonhos que eu vou entregar daqui a pouco pros clientes e ainda vou montar um bolo pras 19 horas correndo gente é isso aí tem que trabalhar né? um beijo fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 tchau